Diagnofate na canal RTTL e a informação da Tano Sibobanaro e NB Líderes Comunitários Sucu Rolsa, posto administrativo Maliana, ela concorda com a promessa do Ministério da Administração Estatal a distribuir equipamentos à administração Sucu, base Sucu Sira. E a razão saída, e te acompanha a Tano Reportaz Aníra, muito com o Humberto dos Santos, Sibobanaro. Seu Sucu Rolsa Antônio Santa Cruz Rator Lianê Rafaim, sefie Departamento Normais Jurídico Direção Nacional Administração Apoio Sucu, deram fazer turma e o Ministério da Administração Estatal a distribuir equipamentos e computadores. Antônio Santa Cruz, ela concorda com a promessa, que a realidade não vai ter tudo durante. Há reba, há acessores, equipamentos e escritórios, a liderança comunitária, a UAPTL e a Cátac, a concorda com a qualidade. Há reba, há acessores, equipamentos e equipamentos e serviços. Há reba, há acessores, equipamentos e equipamentos e serviços. Há reba, há acessores, equipamentos e serviços. Há reba, há acessores, equipamentos e serviços. Enquanto a preocupação, a RTTR tenta a confirmação que a parte da direção nacional rejeita o comentário. Entretanto, a observação, a RTTR durante o acesso à sede de Sucu, Sira e o município de Bobonaro, e o computador que facilita a estrutura de Sucu, atua a proposta Ruma, mas a proposta de Torliman. O município de Bobonaro, Humberto dos Santos, com a RTTR.